Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O nosso tema agora é saúde. Daqui a pouco eu converso com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre, doutor Vigílio Prado. Nós vamos falar sobre o papel do Conselho Regional de Medicina na fiscalização do exercício da profissão, mas também vamos falar das condições precárias que alguns médicos enfrentam para trabalhar principalmente na rede pública de saúde. Antes de convidar o doutor Vigílio, deixa eu falar aqui da Copseerge, abraçar aqui os amigos da Copseerge que sempre nos dão audiência. A Copseerge, que é parceiro nosso aqui, é uma cooperativa de trabalhadores com trabalho, união e respeito aos cooperados. A Copseerge se tornou a maior cooperativa do Acre e a Copseerge valoriza o esforço de cada um, com divisão de lucros, capacitação, assistência social, atividades educativas e de lazer. São 16 anos garantindo renda e uma vida digna para milhares de famílias. Copseerge, há 16 anos onde o cooperado vale ouro. Muito bem, doutor Vigílio Prado, por favor, pode vir para cá. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Doutor Vigílio, a gente tem acompanhado o trabalho do Conselho Regional de Medicina no Acre e vocês agora estão fiscalizando de uma forma mais presente e sem dar muita publicidade, que é exatamente para visitar uma unidade hospitalar e ver as reais condições, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum tipo de preparação antes da vinda de vocês. E, pelo que eu tenho visto, são situações dramáticas em alguns municípios, principalmente no interior do Estado. Que avaliação o senhor faz da situação da rede pública de atendimento aqui no Acre? É, exatamente isso mesmo, né, Rogério? A gente tenta não jogar muita publicidade, porque o nosso papel nunca será o de sensacionalismo, né? A gente faz avaliações de dezenas, centenas de unidades todos os anos, em todo o Estado do Acre, na capital, no interior, em municípios isolados, a gente faz sempre um esforço para estar em todas as unidades para conseguir ver a real situação do trabalho médico e apontar às autoridades competentes em relação à administração daquelas unidades de saúde, quais são os problemas mais, assim, evidentes e que precisam ser corrigidos, né? Realmente, a situação de alguns municípios é muito variada, né? Eu estive, pessoalmente, em Plaço de Castro, por exemplo, onde o hospital geral, ele tem boas condições. A gente pode considerar, não são condições excelentes de primeiro mundo, mas são boas condições naquele hospital em Plaço de Castro. Já outras unidades onde a gente fiscaliza, como, por exemplo, pertinho de Plaço de Castro, a nossa unidade de saúde de Vila Campinas está em um terrível estado de conservação. A gente cobra da Secretaria de Saúde, aponta exatamente quais são as melhorias necessárias. A gente não simplesmente chega lá e diz, precisa melhorar, a gente entrega um relatório bem formatado, bem elaborado, dizendo, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, para que tenha, assim, uma boa noção. Recentemente teve um caso que ganhou muita atenção e circulou na mídia, nas redes sociais, no município do Jordão, um profissional médico, ubo médica, que estava usando uma sacola plástica no lugar de um avental. Aquilo chegou ao conhecimento de vocês? Sim, chegou ao conhecimento também através de redes sociais. Não chegou ao conhecimento ainda formal ao conselho, mas acaba sendo um fator motivador para que a gente desloque uma equipe até ao município de Jordão para fazer uma fiscalização. Com certeza faremos em breve essa fiscalização. Há informações também de que no município de Feijó a situação é muito difícil, precária. Sim, lá em Feijó, que foi a última, a nossa última fiscalização mais recente, a equipe que esteve lá no município no último dia 13, agora de janeiro, encontrou uma situação bem pior até do que a gente está acostumado a ver. Alguns municípios a gente encontra uma situação ruim, mas lá a situação estava muito ruim mesmo. Com a falta de equipamentos básicos, a maioria dos equipamentos necessários para atendimento de emergência estavam quebrados, estavam danificados, não apresentavam solução para um momento de emergência. Por exemplo, foi constatado um equipamento de raio-x novo lá no local, dentro de caixas já há mais de dois anos, dentro de caixas, só faltando instalar. Quando o Conselho faz esse apelo ao poder público, em que medida vocês são atendidos? Olha, isso é infelizmente muito variado. Neste caso específico de Feijó, a gente está pedindo uma atenção especial à Secretaria de Saúde. Geralmente, toda fiscalização como praxe, ela tem um prazo para que a autoridade responsável por aquela unidade de saúde se manifeste. Esse prazo se dá em 60 dias, em média, para fazer uma resposta, uma devolutiva para que a gente possa refiscalizar. Agora, neste caso específico de Feijó, a gente está sendo um pouco mais enfático. Convocamos a Secretaria de Saúde para fazer uma reunião ainda essa semana no Conselho, para a gente discutir os pontos emergenciais e solicitar à autoridade que faça essas modificações mais importantes de maneira emergencial. Geralmente, a população, quando vai buscar o atendimento público de saúde e não é atendido da forma que espera, tende a transferir essa responsabilidade para o médico. Porque a população não tem obrigação de saber o que precisa no hospital, qual é o medicamento, o equipamento, enfim. Mas vê que o atendimento é precário e acaba, de certo modo, em alguns casos, transferindo para o médico. O médico, através das suas entidades, o CRM, o próprio sindicato, devolve essa responsabilidade para o poder público. E aí fica nesse jogo. E quem perde com isso é a sociedade. Como é que vocês administram isso? Porque tem muita questão política no meio disso tudo. A gente tenta filtrar ao máximo a questão política da história. A responsabilidade do Conselho é para com a população, para com o bom nome da medicina. Acima de tudo isso. Então, independente de qualquer governo que esteja administrando o município, o estado ou o mesmo país, nós temos que manter a mesma linha de atuação. O Conselho tem que buscar a melhor ponto para o médico trabalhar, as melhores condições para que o médico desenvolva o trabalho dele, independente do partido político que esteja governando. Não é bem uma questão política essa do trabalho, do exercício do CRM. Ela será sempre nessa mesma linha, independente de quem esteja governando. Porque aí, no caso, quando de fato o médico falha, porque acontece também do profissional falhar, ser negligente de alguma forma, e aí o CRM tem um papel direto nessa questão, porque fiscaliza. A tendência é esse profissional também procurar culpados. Aí diz, não, mas é a infraestrutura, é a falta de medicamento. Como é que vocês diferenciam um caso de outro? Sim, toda vez que chega uma denúncia, ela é apurada de maneira extensa e até por isso, às vezes, qualquer denúncia que chegue ao CRM, muitas pessoas falam, mas está demorando muito. Sim, porque todas as etapas serão cumpridas para dar o direito à ampla defesa, a quem está sendo denunciado, para que a gente procure encontrar as reais responsabilidades de cada ator naquele caso. Mas nós vamos, sim, atrás de todas as condições e ver aquilo que, por exemplo, o médico deixou de fazer porque não estava bem preparado, não estava apto a fazer aquilo, ou porque havia realmente uma falta de material, havia uma falta de um raio-x. Não dá para isso ser culpa do médico quando acontece uma... não resolve-se o problema do paciente com uma falta de estrutura. Recentemente, uma polêmica também ganhou o corpo, que foi quando a Secretaria Estadual de Saúde lançou um aplicativo de celular que dispõe para o paciente, para a população, a informação sobre qual médico vai estar de plantão em qual unidade. O Sindicato dos Médicos se posicionou contra, disse que os médicos ficariam muito vulneráveis, mas a população gostou do aplicativo. O CRM, nesse caso, o que acha disso? Olha, a transparência, o direito à informação, ele não pode ser negligenciado. Realmente, há um direito das pessoas de saberem informações em relação ao serviço público. O que se contesta muito na questão do aplicativo é, por exemplo, ele vai ter a capacidade de ser atualizado de maneira que, seja quando ocorreu uma troca de um plantão, de um médico que precise fazer uma troca de plantão de última hora, ele vai conseguir ser atualizado? Porque, senão, aquela informação que vai estar lá pode realmente ser prejudicial ao médico. Ele tem que dar explicações da sua vida pessoal porque ele decidiu trocar um plantão com outro colega. Ô colega, por favor, faça aquele plantão para mim de última hora. Ou seja, teve um problema em casa, por exemplo, e esse aplicativo não está atualizado, ele pode trazer prejuízos ao médico. Mas também o principal ponto em relação ao aplicativo é ele ser apenas para mostrar quem é o médico que está de plantão. E, por exemplo, e as faltas? Por exemplo, se a maternidade está com apenas dois médicos escalados para ela, sendo que seria necessário quatro obstetras estarem lá. Vai estar escrito lá, ó, teríamos necessidade de mais dois obstetras e não foi possível completar a escala. Presidente, outra questão que as pessoas questionam muito é com relação a médicos, por exemplo, que têm dois contratos no setor público e ainda têm um consultório particular, uma clínica particular, e acaba deixando o setor público em segundo plano. A gente vê que ele atende com pressa, que ele, sabe, não dá atenção devida... O CRM fiscaliza isso também? Olha, essa é uma questão que vai chegar ao CRM se houver um erro que aconteça devido a isso. Se a pessoa está atendendo com pressa, ela vai se responsabilizar se essa pressa gerou um problema para o paciente. Se o médico está atendendo com pressa, ele pode cometer mais erros e se isso acontecer, ele é passível de punição. Mas tem que ter uma denúncia formal ou, por exemplo, igual vocês fazem com o setor público, vão lá, independente de alguém denunciar? Não, nesse caso, se é um atendimento médico, se ele está sendo feito de maneira satisfatória, independente do tempo que ele está ocorrendo, não haveria questão de fiscalizar. Agora, se a pessoa, se o cidadão sente-se prejudicado por aquele atendimento, pode ser porque ele acha que foi muito rápido ou alguma coisa assim, ele pode procurar o conselho para que isso seja apurado. Outra questão também que chama muita atenção é a formação do médico, o quanto ela é cara. Você vê aí faculdade de medicina cobrando 10 mil reais por mês, que é uma coisa que é quase inacreditável, mas é real. Aqui em Rio Branco temos isso. É desse preço mesmo, doutor? Olha, a formação médica, ela é muito cara mesmo. Isso não é só, eu não acredito que isso seja só pela questão de mercadológica, né? É importante que a formação do médico seja completa, que a formação do médico seja vista nos mínimos detalhes. Isso realmente custa muito dinheiro, né? Isso é uma formação muito cara mesmo. E com relação ao exercício da medicina, nessa questão dos médicos formados no exterior, existe o exame de revalidação, que é muito difícil, pelo menos é o que todo mundo diz, todo mundo que faz. E aí, os que não passam, geralmente dizem que é porque estão criando uma reserva de mercado, porque não querem deixar novos profissionais atuarem. Qual a opinião do CRM? Olha, a revalidação de diploma, ela tem que ser feita de uma maneira muito séria. O CRM e o CFM não participam diretamente da revalidação de diploma, porque aí seria uma questão da educação, né? Ministério da Educação, através das universidades federais, fazem um processo de revalidação dos diplomas que chegam do exterior. Eu acredito que é necessário que seja rigoroso, porque saúde, especialmente medicina, é uma coisa muito séria. Você ser atendido por um médico que tenha as competências necessárias, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, realmente, a revalidação do diploma, o CRM e o CFM acreditam que isso tem que ser uma coisa sempre tratada de maneira muito séria mesmo. E para a gente encerrar, doutor Vigílio, o Acre hoje, ele carece de especialistas em algumas áreas, são poucos profissionais. E aí é um esforço coletivo, poder público, vocês, sempre buscando favorecer a população, disponibilizar mais profissionais. Como é que o senhor avalia isso, o futuro da medicina aqui no estado, agora com novas faculdades chegando, isso tende a melhorar? A tendência, a esperança é de que sim, realmente melhore a quantidade e também a qualidade dos médicos aqui. Estão formando médicos aqui no estado que já desde o início conhecem a realidade do estado, que vão depois poder buscar uma residência médica que também está sendo fornecida no estado. A gente tem a esperança de que isso fixe mais profissionais no estado. A gente cobra, o CRM também nas reuniões enfatiza isso ao poder público, de depois de ter todo esse esforço, de gastar com a formação. A UFAC é uma instituição pública. Gastar com a residência, que também tem custos para o estado. Tem que dar uma, fazer formas de se atrair esse bom profissional, esse profissional que já teve uma boa formação, nove, dez anos já se formando aqui no estado, para que ele não receba uma boa proposta fora do estado e saia daqui, que ele fique aqui, que ele se mantenha aqui no estado. Isso é muito importante para o desenvolvimento da medicina no estado. Muito bem, conversei aqui com o doutor Vigílio Prado, presidente do Conselho Regional de Medicina. Mais alguma informação, doutor? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, o espaço de estar aqui com você, Rogério, e dizer que o conselho está sempre à disposição de toda a sociedade. Muito bem, vamos fazer o intervalo. O Gazeta Entrevista volta em instantes. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho